Fala galera, hoje o canal Paymobile 2.0 está aqui em Valença do Piauí Hoje a reinauguração da loja Virtual Calçados, loja top de linha Muitas novidades, muita coisa bacana para você Você que vai assistir esse vídeo, não perde tempo não galera Quando vem a Valença do Piauí, já vem aqui na loja Virtual Calçados Tudo da moda, atualizado você encontra aqui E o preço, bacana demais Então estamos em Valença hoje, o nosso canal Paymobile 2.0 Está aqui mostrando muitas novidades Muita coisa bacana para você jovem, para você que gosta de andar estiloso na moda Já vem aqui, já segue a loja Virtual Calçados E o preço galera, o preço é interessante, o preço é bom demais Você que mora nas regiões de Valença do Piauí Tem entregazinha, cobra apenas uma taxazinha Então você já entra no site aí Eu quero esse tênis, quero essa camisa A galera já manda deixar para você aí com exclusividade Virtual Calçados em Valença do Piauí Hoje a reinauguração da loja, top demais O nosso canal Paymobile 2.0 está aqui Vamos lá minha galera do canal Paymobile 2.0 Nós estamos aqui em Valença do Piauí Hoje a reinauguração da loja Virtual Calçados Galera, pense numa loja top, uma loja aconchegante que você vai sentir à vontade Estamos aqui com o proprietário da loja Falar dessa reinauguração de hoje, bom dia Bom dia meu amigo Primeiramente gostaria de agradecer a presença de vocês aqui E convidar também a galera para estar vindo conhecer a nossa nova loja O nosso novo espaço O que a gente fez justamente pensando em atender melhor vocês Porque a nossa última loja já estava muito pequena lá O nosso espaço já estava bastante aperreado E a gente prontamente já procurou um ponto maior Para poder estar melhorando aqui a nossa parte de atendimento Para receber vocês Observamos uma coisa que já analisei aqui Você preocupado com a galera E trazendo muita coisa boa Muita novidade interessante, eu achei Não, justamente, a gente trabalha com um público aqui Que 90% dos nossos clientes é mais jovens e adolescentes Então é uma galera que gosta de uma camisa mais estilosa De uma calça mais estilosa E a gente está sempre aí se preocupando em trazer Algo que se encaixe com o gosto aí dos nossos clientes Da nossa clientela Lembrando também que a galera que ainda não segue a loja virtual A nossa lista está sempre publicando os stories, né Toda novidade você está colocando lá Não, justamente Nosso Instagram é a nossa ferramenta de trabalho A gente, diariamente, estamos atualizando lá Mostrando as novidades que chegou Para quando a galera vir aqui na loja Já saber o que encontrar Já saber quais as novidades que chegaram Interessante que eu achei também Essa preocupação sua Toda a sua equipe Da galera, da região Quer comprar, não precisa nem vir à loja De lá mesmo você já pode fazer o pedido Você já manda Correto Hoje a gente atende todo o Vale do Sambito Temos parceria aí com vários motoristas Que faz essa linha daqui de Valença Para outra cidade E aí, prontamente, quando o cliente faz o pedido Sendo pela parte da manhã A gente consegue mandar ainda no mesmo dia Se for na parte da tarde A gente manda no dia seguinte Então, temos uma tabela de frete aí Bem acessível Para a gente mandar para qualquer cidade Aqui da nossa região Do Vale do Sambito Interessante, galera Interessante Se você quer ir para uma balada hoje Está sem aquela roupa Sem aquele tênis Rapidinho, você vai receber Então, entre em contato com a loja Deixa o telefone para a galera também É, 89-999-21-75-51 É o nosso WhatsApp de atendimento Aqui da loja Parabenizar você, cara Pela sua atitude De trazer uma loja diferente Para a Valença A loja da galera Uma loja onde a galera Se sente à vontade, né E também sai bonito também, né Sai linda e maravilhosa Homem e mulher Então, justamente A intenção é essa De a gente sempre estar aí Deixando a galera no estilo Trazendo aí Tanto no nosso setor de roupa Como também no nosso setor de calçado Estilo aí para a galera Aqui da cidade de Valença E também da nossa região Que é nossos clientes aqui da loja Galera, daqui a pouco Nós estamos de volta, viu Hoje a gente vai ficar aqui Na reinauguração dessa loja Com a galera aqui Da Virtual Calçados Top demais Estou sentindo à vontade aqui Muita novidade Você que está aí do outro lado Prepara Quando vier a Valença Entra no Instagram da loja E não pede nada não, galera Que aqui, ó Ele veio para inovar Muita coisa bacana Justamente E hoje Na nossa inauguração A gente vai estar aberto Até as 13 horas Então tem tempo para a galera vir ainda Vem conhecer o nosso novo espaço Chega para a loja Que a gente está por cara Vamos lá, Móvel 2.0 Chama que é nós Vamos lá, minha galera Nós estamos em Valença Do Piauí O nosso canal hoje Está aqui Na reinauguração Da loja Virtual Calçados Ó, galera Pense numa loja top Numa loja show Não é para você Que não conhece Não, vai conhecer A partir de agora E vai estar vindo aqui Estou aqui com o responsável Aqui pela estrutura Meu xará Jean também, né Jean, bom dia Vamos falar de você Cara, falar da loja Vamos lá, bom dia Bom dia, Jean, tudo bem? Beleza Hoje estamos aqui Num dia Um dia legal Um dia importante Para a Valença Um dia para a juventude Que gosta do que é bom Então, ó Tem que vir aqui Na Virtual Calçados Concordo plenamente Eu sou Suspeito a falar Dessa loja Porque eu sou cliente Né Assim como o Ailton Também é meu cliente A gente tem uma parceria Bacana aí E eu sempre indico Essa loja aqui Porque para mim É uma das melhores Da região valenciana É a Virtual Calçados O Ailton que está Inovando, cara Uma coisa diferente Em Valença Para a galera Para essa juventude Que gosta do que é bom Eu costumo dizer Que quem gosta do que é bom Tem que andar mesmo Na linha E o Ailton Teve essa preocupação Com essa galera De toda a região De estar trazendo As melhores marcas Para toda a região Concordo, concordo O Ailton Tem renovado bastante Em relação A concorrência Se destacando Bastante Pelo seu diferencial Atendimento Top Muito bom Qualidade nos produtos Eu super indico Essa loja mesmo Eu vou falar de você também Um pouco de você Falar dos seus produtos Você também que trabalha Com estruturas Falar de você Do seu trabalho Bom gente Eu trabalho Eu sou proprietário Da arte vidros e alumínio Aqui em Valença Trabalho com estruturas De vidro Alumínio Sou responsável Pela parte estética Aqui da loja Do Ailton Responsável pela porta Os espelhos Prateleiras E quem tiver interessado Em fazer um orçamento Com a gente Portões de alumínio Porta de vidro Espelhos Para quartos Banheiros Mármores e granitos É só entrar em contato Em contato pelo número 899 9456 9321 Falar diretamente Comigo aí Que a gente Faz um precinho bacana E um produto De extrema qualidade Então Você falou Um produto de extrema É qualidade Isso é muito importante Hoje no comércio A gente trabalha Com o que é bom Com certeza Eu sempre Eu me proponho Muito Em respeito De atendimento A meus clientes E fornecer Um produto de qualidade E um serviço Também Porque a gente Tem que fazer Para os outros O que A gente gostaria Que fizessem Para a gente A gente está pagando A gente quer um serviço De qualidade E eu proponho isso Para os meus clientes Muito bem galera Meu xará aqui O Jean De Valença Do Piauí Hoje nós estamos Aqui na Virtual Calçados Galera Não tem outra A moda está aqui Você da nossa região Da toda região Quer aquela roupa De qualidade Quer ir para a balada Amanhã É só entrar Encontrando aqui Rapidinho Recebe Já entrega rapidinho Pode chegar gente Virtual Calçados É top demais Tamo junto Chama Móbuli 2.0 Vamos lá galera Estamos aqui Em Valença Do Piauí Hoje a reinauguração Da loja Virtual Calçados Hoje uma coisa diferente Uma coisa bacana Uma coisa alegre A presença de várias influências Nós estamos aqui Junto com a galera Falar aqui com o Kennedy Kennedy Primeiramente Kemerson Primeiramente bom dia É uma satisfação Estar nessa reinauguração Isso Bom dia É um prazer Estar aqui Na reinauguração Da Virtual Calçados A loja que vem crescendo Em Valença e região E é um prazer Estar trabalhando aqui Com uma parceria Aqui com ele Divulgando esse trabalho Do Ailton Que ele Vem fazendo com muita qualidade É E eu já estou aqui Vendo a estrutura Da loja Os produtos Tem novidade E só desejo Muito sucesso Para o Ailton E para a equipe Da Virtual Calçados Eu falava agora há pouco Que o Ailton Teve a preocupação Em estar levando O melhor para a galera A gente observa aqui Que o Ailton Muito preocupado Muita coisa top Para a galera Que quer andar No mundo da moda Corre para cá Corre aqui Para a Virtual Calçados Que você vai fazer sucesso Por onde passar O que eu achei interessante Do Ailton é o seguinte As cidades vizinhas Que quiser comprar Não precisa vir até a loja De ir lá Você pode só fazer o pedido E já leva Interessante Isso A pessoa entra em contato Né As redes sociais O WhatsApp Instagram Ele A pessoa Solicita o produto E o Ailton Já manda Tudo embaladinho Tudo com qualidade E chega na comunidade Da sua casa Interessante Tem uma festa amanhã Já quer aquele produto Hoje Na Receba ainda hoje Isso Já começou O final de semana Faltou aquele calçado Aquela roupa Vem para a Virtual Que a Virtual Que a Virtual Tem tudo de qualidade Fala de você também Fala de seu trabalho também Isso Muito obrigado pela entrevista E para o canal Que agradeço Sucesso para vocês também Vamos lá E com muitas novidades Isso A reinauguração da loja Gratificante Gratificante Engraçados Não vale essa depressão Já vi A resenha é grande Com vocês E aqui na Virtual Também A loja que veste Todo mundo Calça todo mundo Da região Verificando o povão Então assim Uma empresa Tanto grandiosa Que eu conheci De outra cidade Já pelo nome Então assim Preço Precificação Que cabe no bolso De todo mundo E fora Estilo que todo mundo gosta Conversar agora há pouco Com a galera Observando assim A preocupação do Ailton Com o povo Com a juventude Que gosta do que é bom E hoje Ele com essa preocupação Trazendo as melhores marcas As melhores novidades Para vestir a galera É importante Isso Muito importante Quando eu falei A precificação Exatamente Que cabe no bolso Do pessoal Porque tem gente Salário mínimo Nem todo mundo vive E aqui o preço É justo para todo mundo E a qualidade Nem se fala Atendimento Atendimento nota mil Viu Ana vamos falar Do seu trabalho Você também Com a influência Aqui na nossa região Muito conhecida Também na região Fala também Um pouquinho Do seu trabalho Sim Meu trabalho Eu sou blogueira Há quase dois anos E o meu perfil É diferente Porque eu e minha mãe E eu e minha mãe A gente faz vídeo De humor Que é bem difícil A pegada de uma mulher No humor A gente vê mais homem E quando verificação De uma mulher Geralizando tudo Então o pessoal Gostou bastante A gente pega a pegada De donas de casa Humor para elas Humor para o pessoal Juvenil Igual você Vocês pegam tudo A gente pega tudo também Fica de fora não Cachaça Humor Resenha Bagaceira É com a gente mesmo Essa semana Eu estava Estava seguindo Vasculando lá Suas redes sociais Você preocupada Que a gente tinha perdido Sua conta Você ficou muito preocupada Não é isso? Não Fiquei Mas eu falo Deus é justo e fiel Quem tenta derrubar Faz ela levantar Dez vezes mais E também Ana Quando a gente faz O que gosta É prazeroso É prazeroso É porque Trabalhar com gente Todo mundo sabe Que é difícil Mas é prazeroso Porque a gente conhece Muita gente E a gente aprende Todo dia Quem é da internet Aprende todo dia Com as pessoas Uma conversa Uma observação De uma cena ali Aprende muito E você é de Picos Sou de Picos E ela Vem aqui mulher Falar Tu pode Vamos lá Falar Vamos lá Deixa eu ver Seu nome Meu nome é Francisca Mas Como com o Mad Como é trabalhar Como é trabalhar Mãe e filha Como é trabalhar Fazendo esse humor Ah é muito bom Gratificante As pessoas sorri A gente conhece Gente nova Todo dia Toda hora Eu ando na rua Pô Vem com o Mad Vem com o Mad Eu não sei nem quem é Mas eu digo Oi oi tudo bom Danço no meio da rua É bom Uma coisa interessante Que a gente está sempre No dia a dia Das pessoas Humor Humor ele traz Coisa boa Pessoal Você quando posta Um vídeo de humor Levanta aí O astral da galera É verdade Eu não sabia Que eu ia ficar assim Foi por acaso Que eu estava muito assim Para baixo Trita Ela Mãe Fazer um vídeo Eu não Não quero não Não quero não Aí a gente até fez Viajando para cá Para o Aprazil Primeiro né Dulce Na rodoviária Que eu sou Raiz de novo cliente Da Aprazil Aí pronto Aí eu digo Não quero não Primeiro eu tinha vergonha Mas agora Eu danço No meio da rua Eu estou nem aí Eu acho que eu vi um vídeo seu Com o Casal Torres Se eu não me engano Parece que foi com o Casal Torres Eu achei muito interessante Aquele vídeo do Casal Torres Eu quero aproveitar E mandar um abraço Para o Cício do Casal Torres Agora eu estou conhecendo Agora eu me lembrei A ficha caiu agora Você fez aquela cena Com o Casal Torres Foi foi Lá no interior No Aprazil Foi muito gratificante Para a gente A gente conhecer ele É tudo de bom É um conhecimento a mais Para a gente E a senhora também Muito feliz Em estar fazendo parte Da alegria Das pessoas Muito importante Eu me sinto bem Bem mesmo Eu diria que é a melhor fase Da minha vida Nessa idade Assim Nunca é tarde E ao lado De uma filha dessa Maravilhosa Minha filha Ana Foi um prazer Falar com vocês Aqui para o nosso canal É uma alegria grande Estar falando com você Com sua mãe Vou até fazer um story Bem aqui Mostrando aqui Eita como está chique Com o Mad Aqui o story Da bom dia para o pessoal Bom dia aqui Bom dia pessoal Bom dia Tamo junto Bom dia Amanhã já com entrevista Eita mulher Tu está importante Galera aqui de Valença Top Cadê ali o outro Aqui ó Vocês são top Viu Prazerosa energia Top Massa mesmo Muito bem galera Para nós fechar Um forte abraço Toda a galera Dentro da nossa região Valença A galera de Barra da Alcântara Novo Oriente Estamos aqui A virtual calçados A melhor não tem outra Chama É isso aí Nós estamos aqui em Valença Do Piauí Hoje na loja virtual calçados Hoje a reinauguração Da loja Encontrei Ela Glace Mendes Glace Mendes Primeiramente Bom dia Prazer falar com você Novamente Minha querida Bom dia Prazer imenso Lhe reencontrar aqui Viu Aqui na nossa cidade Muito, muito, muito obrigada Você que sempre me apoiou Sempre acompanha meu trabalho Quero lhe agradecer de coração É um prazer imenso te encontrar Glace Mendes Acompanho você sempre Na rede social E seu trabalho Eu quero lhe parabenizar Pelo seu trabalho Está sendo um trabalho excelente Você está contagiando a galera Contagiando a galera Nossa Eu só tenho a agradecer A gente vem aí recebendo Muito carinho da galera Muito apoio A região toda está abraçando Nosso projeto Com muito carinho E eu só tenho a agradecer E eu quero fazer um show Levar o nosso show Lá em Barra Galera de Barra Dá o canto Prepara Prepara Que em breve Com fé em Deus Glace Mendes Vai fazer um show Pra ficar marcado Porque essa mulher Está com um show Pense num show Atualizado Ela mexe no baú Mexe em tudo A gente está com um show Temos momentos Recordações Se a galera já conhece Que a gente mexe mesmo Com o coração Temos um momento também Que é o momento do relaxe Que a galera com certeza Curte demais Tem a boate da GM Também Que a galera também Curte demais E eu espero em breve Estar aí levando nosso show Pra galera de Barra de Alcântara E tem uma galera enorme No meu Instagram Que me segue E sempre pergunta Quando a gente vai estar por lá E logo logo Minha gente Glace Mendes Vamos falar os próximos shows Seus que vai acontecer Hoje mesmo Nós vamos estar aqui Na cidade de Valença Vamos fazer uma dobradinha Temos dois shows aqui E dia 19 Nós vamos estar Na cidade 1 Dia 2 Nós vamos estar Lá em Oeiras Lá no TBT do Vé Que vai ser top demais Dia 16 Tem a grande vaquejada Aqui também Vamos nos encontrar Olha aí Tá vendo A vaquejada Coco Fácil Que vai ser top demais E a galera que quiser Acompanhar o nosso trabalho E quiser acompanhar A nossa agenda Também corre lá Arroba Glace Mendes 12 Lá e acompanha Todo o nosso trabalho Toda a nossa agenda Pra você já Marcar o show Que vai presenciar a gente Glace Mendes E hoje encontrando aqui Na reinauguração Da loja Virtual Calçado Uma loja que vem Destacando muito Aqui em Valença Com certeza Eu já sou cliente dele aqui Desde quando ele Ainda trabalhava online Eu já era cliente dele Sempre gostei dos produtos dele Da receptividade dele Também que é muito top E aí hoje Vim escolher o presente Do meu pai Que amanhã Já é dia dos pais E aí a galera Já vem conferir aqui Já vem que tem Muita coisa legal Pro seu papai Glace Amanhã é o dia dos pais Você lembrou o dia dos pais Deixa uma mensagem Para o dia dos pais Amanhã Olha eu quero desejar Um feliz dia dos pais Que Deus abençoe Todos os papais Esses papais guerreiros Que cuidam da sua família Que cuidam da sua casa Que Deus abençoe Cada dia Não só amanhã Que é o dia deles Mas todos os dias Eita coisa boa Vamos encontrar aqui A Glace Mendes Quem não segue A Glace Mendes Já segue A mulher está com um show Cara Pensa num show Top demais Em breve Ela vai estar em Barra da Alcântara Logo logo A galera de barra Que está me cobrando aí Logo logo estaremos aí Vamos lá Glace Mendes Aqui na Virtual Calçada E também do canal Móbe 2.0 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 Obrigado.